O que é que é que é? Filha! Oh! Vai! Que banal! Tinha que pulando na pudeu de pra... Vai, Douglas! Vem logo! Vem logo! Depois que montar tu vai ver! É fácil demais! Vai! Vai! Pula! Vai! Vai, Lezeira! Vai, Douglas! Vai, Douglas! Vai, Douglas! Vai, Douglas! Vai! 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 Ele não tá me esticando! Ó, sai! Tu vê se é melhor que ele! Mas é porque... É o frio, é! É o frio, é! É o frio! Vai, eu seguro aí! Vai! Vai, Douglas! Vai, Douglas! Eu também morri de mim! Tá vendo? Eu já soube uma vez, uma vez assim! Vai, Douglas! Vai! Eu tô seguindo! É que tu fica fazendo tudo assim! Eu tô seguindo! Tem que ir devagar! Como o Felipe foi e pulou! Vai! Vai! Ai, que não quer que eu deixe o cavalo! Agora se dá pra acelerar! Vai! 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 Não tem que dar o futeiro! Não tem! Vai, que eu não caia! Cai, menino! Vai! Ele quer que eu faça ele mais pra dar pra cá! Não! Pelo amor de Deus! Já tá! O cavalo tá querendo se deitar! É! Olha a cara dele! Vai! 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 Eu vou descer mais um! Para! Felipe! Não anda não! O seu velho! Não! 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 Eu vou cair não! Eu tô maluco! Para, eu tô maluco! Eu vou desmaiar? Eu fico mal! Ah, no coração! Vai parar! Filipe, eu tô fazendo mal de verdade! Fico no percoço! Vai, vou tentar dar um pouquinho! Vai, vai! Para! Eu vou cair! Ai! Caralho! Caralho! Eu não posso rir, né? Meu coração! Tá bom! Caralho! Ai! Tá bom! Caralho! Caralho! Vai! Vai que ele soltou o cavalo, Douglas! E agora? E agora? Eu tô acelerando! Vai ficar pra lá mesmo! Segura! E agora? Eu tô acelerando! Eu tô acelera! Ah! Eu tô acelerando! Obrigado.